Gente, desde que foi lançado aí no ano passado, o PIX tem sofrido algumas alterações. E ontem houve uma nova modificação, isso com o objetivo de proporcionar mais segurança para os usuários. A Dai Oliveira chega agora trazendo mais detalhes sobre essas alterações. Dai? Olá, Ana, bom dia. Bom dia a toda audiência do RCN Notícias desta terça-feira. A partir de agora, quem faz alguma movimentação em conta bancária via PIX, seja transferência ou pagamento, entre 8 horas da noite até as 6 horas da manhã, vai ter a limitação de fazer operações de até R$ 1.000. O Banco Central fez esta aprovação justamente para evitar maiores fraudes, roubos e até mesmo sequestros noturnos que acontecia neste período. Então, é uma medida para ajudar o cidadão para quem tem conta bancária. Ana, essa mudança não é somente para o PIX. Vale também para fazer transferência, que é o TED, o DOC, ou alguma ordem de crédito, ordem de pagamento, entre contas bancárias diferentes. Isso só vale para pessoas físicas. Quem é pessoa jurídica, as empresas não sofreram nenhum tipo de alteração. Bom, o cliente, o correntista, ele até pode fazer alteração no limite, caso ele queira reduzir ou até mesmo aumentar. Ele pode entrar em contato diretamente com a instituição bancária em que ele possui conta, mas, para que haja a liberação, isso varia em uma demora entre 24 e até mesmo 48 horas. E antes, essa alteração era liberada imediatamente, mas agora o correntista passará por esta avaliação. Volto com você, Ana. Obrigada.